Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje volto a trazer as informações do mercado da bola do futebol brasileiro, porque mesmo com a janela europeia fechando, tem ainda muitas negociações envolvendo jogadores que estão livres no mercado e podem reforçar as equipes do campeonato brasileiro. A gente traz aqui um breve resumo dessas notícias, nosso giro esportivo quadro aqui do canal do Faridão, tá bom? Então não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar o vídeo e muito obrigado pela tua audiência sempre, é muito gratificante ter você aqui, tá bom? Então vamos lá, começando pelas informações, porque, olha, esse nome vem movimentando bastante o mercado do futebol brasileiro nos últimos dias, que é o do holandês e meia-campista Memphis Depay. O Corinthians realizou uma proposta oficial pelo jogador, né, com o salário até acima do teto que o clube pode pagar, ou até pagar, né, eu não sabia que o Corinthians tinha dinheiro pra contratar, mas o jogador, o holandês, né, a informação que citei, teria pedido, né, para a equipe do Corinthians cerca de 3 milhões de reais por mês, assim se tornando o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. O clube, né, a diretoria trabalha pra diminuir a pedida do holandês, mas ainda assim pensa em fazer o jogador como o mais bem pago do futebol brasileiro, né? Então, olha, as cifras vão lá pra cima. Mas terá um forte e rico concorrente nessa disputa pra trazer o holandês. O Flamengo voltou, voltou não, o Flamengo começou a ter interesse na contratação do meia após a lesão no meia... Deu bateria aqui no telefone, por isso que eu parei. Após a lesão grave no joelho do atacante Pedro, que está fora da temporada até o ano que vem. Com isso, o nome voltou a ser de interesse do clube carioca. O jogador foi oferecido há cerca de um mês para o clube, mas não houve interesse na época na contratação do jogador. Pra fechar, o Galatasaray não irá medir esforço para retirar o meia John Arias da equipe do Fluminense. O clube turco quer contar muito com o jogador e vai aumentar a proposta feita pelo jogador. Essas são as informações de hoje e até a próxima.